Alô locutor Gansela, estou te aguardando a sua chegada locutor Gansela Abraço a você locutor Gansela, grande amigo locutor Gansela Estou aguardando você aqui no Facebook Vamos estar começando a entrevista, um bate-papo aqui Com o nosso querido locutor Gansela O Ganselito do seu rádio Estou aguardando aqui a chegada do Gansela, vamos ver Atenção, já tem um assistindo nós aqui ao vivo Agora 6 horas e 10 minutos, estamos ao vivo aqui direto Da sua minha nossa web rádio AJ Dante Daqui a pouquinho o locutor Gansela estará chegando Vamos ver, vamos aguardar o locutor Gansela Ao vivo por aqui Daqui a pouquinho o locutor Gansela estará chegando Ó o locutor Gansela está chegando Vamos tentar colocar aqui o locutor Gansela ao vivo Alô Gansela, estamos aguardando aqui O momento do ao vivo Vamos estar colocando você aqui Para o bate-papo Vamos aguardar um pouquinho Enquanto vai carregando aqui no Facebook Há um atraso aqui, locutor Gansela Agora 6 horas e 11 minutos Vamos estar colocando Daqui a pouquinho o locutor Gansela O Ganselaço do seu rádio Vamos aguardar então Até carregar Enquanto isso vamos ouvindo a melhor música aqui Por aqui Rádio AJ Dante Vamos ver a atenção Aí Não vou aumentar muito o som Senão dá direitos autorais Alô, locutor Gansela Vamos entrar? Vamos lá Entra conosco aí ao vivo Locutor Gansela Ao vivo agora 6 horas e 11 minutos Aceita aí A transmissão, locutor Gansela Adicionando o locutor Gansela Para aquele bate-papo conosco aqui ao vivo Na rádio AJ Dante Alô, locutor Gansela Aê! Tudo bem, locutor Gansela? Tudo bem, meu amigo Tudo bem e você? Uá, beleza Você está aqui ao vivo comigo Pelo Facebook Também pelo YouTube No canal do comandante Comandante Miguel Locutor Gansela A primeira pergunta Que o pessoal está mandando aqui Está perguntando Quando que é o retorno Do locutor Gansela Na rádio? Uá, qualquer dia desse Vamos lá Ao vivo lá Com vocês Dá um boa noite Uma mensagem bonita Para toda a turma Que está acompanhando No Facebook Locutor Gansela Vai lá Boa noite Para você Que está escutando Locutor Gansela Ao vivo Aqui com você Essa noite de domingo Hoje é 14 de junho Ao vivo Com você Aquele abraço Para cada um de você Alô, comandante Ao vivas Com você Locutor Gansela Vamos lá então Porque tudo vai acontecer Cada minuto Cada segundo Da sua vida Se você puder aproveitar Aproveite Porque a vida É essa aí Que Deus abençoe Cada um Muito obrigado Meus amigos E a galera do Facebook Obrigado Muito bem Muito bem Ô locutor Gansela Oi Conta para mim Lembrando que você Está fazendo muito sucesso No TikTok Conta para a turma aí Que é o locutor Gansela No TikTok Qual o maior sucesso Curte eu lá Fazendo sucesso No Facebook No Instagram Estamos aí Ao vivas Com vocês Agradecendo cada momento A Deus Vocês Muito obrigado Está lá O sucesso No TikTok No Facebook Vamos fazer o Instagram Também estamos lá No Instagram com vocês Curtindo vocês lá Estamos ao vivas Locutor Gansela Com vocês Ó Aí sim Muito bem Locutor Gansela Muito famoso Em Campo Belo E região Então em breve Você vai ter Então o Instagram É isso mesmo Que eu ouvi Locutor Com certeza Vamos ter o Instagram Em breve Com certeza Estamos aí Ao vivas No Instagram No Facebook No TikTok Estamos ao vivo Com você Que legal É isso aí Lembrando que eu também Estou no TikTok Acompanhando o locutor Gansela Você pode procurar lá Elvio Júnior Comandante Também No TikTok Locutor Gansela Não é isso Gansela Com certeza Estamos lá Ao vivas Com vocês Foi eu Comandante Você está aí Continuando Aproveitando Esse domingo Domingaz Com vocês Aproveito Comandante TikTok Gansela Ao vivas Com vocês Aproveite Estamos muito felizes De cada dia De cada momento Com vocês Eu amo vocês A galera Do Facebook Do Instagram Estamos lá Com vocês Vamos estar lá Com vocês Muito bem Manda um abraço Para Eliana Te acompanhando Ao vivo Locutor Gansela Boa noite Eliana Aquele abração Para você Estamos curtindo Você Locutor Gansela Ao vivas Estamos aí Curtindo você Aquele abraço Para você Alô comandante Está ligado Alô Liana Alô Branca Alô Todo mundo Do grupo Do Facebook Estamos com vocês Ligadinho A ele Com vocês Locutor Gansela Ao vivas Passa aqui no Facebook Aproveite Cada segundo Certo Certo Gansela Pode falar Pode falar Pode falar Dá uma mensagem Bonita Para toda a turma Agora Seis e dezesseis Ao vivo Na web Rádio J. Dante Alô Eliana Nunes Alô Rodrigo Alô Lanira Acompanhando Nós Manda um abração Para toda a turma Aí Locutor Gansela Vai lá Aquele abração Para você Que está No Facebook Você que está Curtindo Você que está Ao vivas Estamos ligados Com você Muito obrigado Abençoe Cada um De você Locutor Gansela Vamos lá A mensagem Para vocês Quer ouvir Eu quero ouvir O pessoal Que ouviu O Lanir O pastor Bruno Também Acompanhando Eliana Nunes Também Que treze Pessoas ao vivo Conosco No Facebook E também No Youtube Vai lá Gansela Traz a mensagem Bonita Agora Seis e dezessete Vai lá Então Então gente Hoje A gente está aqui Aproveite a vida Faça o melhor Cada momento Do seu segundo Da sua família Dos seus parentes Aproveite Tudo Amanhã Ou depois Cada minuto Que você puder Fazer na sua vida Que você puder Agradecer a Deus Pedir a Deus O dia a dia Noite Noite A sua família A seus amigos A seus parentes Aproveite A nosso tempo Tudo Vai dar certo Galera Que a gente está aqui Para viver Os amigos Os parentes Os amigos Que estão Do outro lado Do mundo Estamos aqui Com nós Curtindo Aproveitando É galera Vamos aproveitar A Deus A nosso Pai eterno Que está ligado Com nós Vamos Tudo Se Deus quiser Estar com você Aproveitando Cada segundo Cada minuto Da sua vida Estamos com você Que Deus Abençoe Cada um de vocês Muito obrigado Que Deus Abrace Cada um de vocês É isso aí Curte E aproveite Estamos ligadinhos Com vocês É isso aí Locutor Ganzela Mas falou bonito Demais Manda um abraço Para quem está te acompanhando Aqui ao vivo Locutor Ganzela Manda um abraço Lá para o Locutor Fabinho Está te acompanhando Agora ao vivo Vai lá Alô Fabinho Locutor Ganzela Que está aqui Falando com você Aquele abração Para você Essa noite Abençoada Por Deus Que Deus Que Deus Abençoe Cada dia E cada momento Da sua vida Muito bem Locutor Ganzela Está aí ao vivo Lembrando Que o Locutor Ganzela Sempre traz Um recado especial Na sua fanpage Você tem fanpage Locutor Ganzela Conta para a turma aí Estamos aí Vamos fazer fanpage Também ao vivace Vamos estar lá com você Fanpage O vivace Vamos fazer Que legal E o pessoal Pode estar te acompanhando Pode Com certeza Pode ir lá Locutor Ganzela Ao vivace Estamos ao vivo E como você No face Aproveite E cada minuto Da sua vida Porque a gente Está com Deus É isso aí O Locutor Ganzela Amém É isso aí O Locutor Ganzela Oi Pois não Pode falar Aqui 6 horas E 19 minutos Daqui a pouquinho Já é 6 e 20 O pessoal está pedindo Para você mandar Um rap Do Locutor Ganzela Que só você Sabe fazer Aquele rap bonito Manda para toda a turma Acompanhando nós Ao vivo A Eliana Nunes Todos os amigos aqui Vai lá Locutor Ganzela Isso Locutor Ganzela Manda o rap Eu vou mandando Um abraço aqui Está aqui A Keiviane Mara Acompanhando nós O Kennedy Henrique Grande abraço Para ele Também o Lourinho Mata Um abraço Também aqui Para o Rodrigo Almeida Ô Ganzela Oi Não Pode falar Eu vou falando O nome da turma Você vai falando Assim Aquele abraço Aquele abraço Pode ser Combinado Alô Keiviane Mara Aquele abraço Para vocês Kennedy Henrique Aquele abraço Para vocês Lorinho Lourinho Mata Aquele abraço Para vocês Rodrigo Almeida Aquele abraço Para vocês Eliana Nunes Aquele abraço Para vocês Matheus 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 José Martins Muito bem Muito bem Aproveite Tudo Do dia dos namorados Joe Matheus Aquele abraço Aquele abraço Rosa Aquele abraço Aquele abraço Dezendo 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 aí Os números Bão O pessoal Jogando loteria Amanhã Na lotofaz Vai lá Dr. Ganzela Evidente Pode ser qualquer número Isso pode O que tiver na sua mente O que você acha Que é o número do coração Que o pessoal Está jogando Amanhã Na lotofaz Fala os números Bão aí Ganzela O 15 O 15 O 18 O 18 Atenção Duas dezenas Pessoal O 21 O 21 O 25 O 25 Mais dezenas Vai lá Ganzela O 28 O 28 O 30 O número 30 Mais dezenas Ganzela O O O 01 O 01 O 12 O 12 O 23 O 23 O 27 Atenção O 27 Número 20 O número 20 Vai lá Ganzela Mais quatro dezenas E O 14 Foi? O 14 Não Vamos lá 14 Pode falar Mais três números 35 O 35 40 O 40 O 40 O 40 56 Aí Ganzela Deu 15 dezenas Então O pessoal Tá jogando A lotofaz Né Aquele abraço Aquele abraço Pra vocês Agora o pessoal Agora o pessoal O pessoal quer saber Cinco números O pessoal Tá jogando Na quina Do 01 Ao 80 Quais são as cinco dezenas Agora Com o locutor Com o locutor Vidente Locutor Gansela ao vivo Agora na live No Facebook E também no YouTube Vai lá É com você Locutor Vidente Número 11 Número 11 Mais quatro dezenas Vai lá Número 13 Número 13 Mais três dezenas Número 24 Número 24 Com o locutor Gansela Mais dezenas Vai lá Locutor Gansela O 19 O 19 Mais um número O 29 O 29 Aí Já deu Já deu Já Então pessoal Atenção então Para as dezenas Da sorte Que o locutor Gansela Escolheu As dezenas Número 11 13 24 19 E 29 Para o jogo Da quina Agora Vamos para a próxima live Ok Locutor Gansela Com certeza E daqui a pouquinho Vamos estar trazendo Mais palpite Da loteria Com o locutor Vidente Gansela Combinado Gansela Combinado Beleza Vamos para a próxima live Ao vivo Agora diz Oito É 6h27 Com certeza Vida Vida Vida